Pelas vias, pelas veias, escorre o sangue, o vinho, pelo mangue, pelo ourinho A pé ou de caminhão, não pode faltar a fé, o carnaval vai passar Na céu ou no campo grande, somos os filhos de Gandhi, de Dodô e Osmar Por isso chame, 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 chame gente, e a gente se completa, enchendo de alegria A praça e o poeta, é o verdadeiro E a gente se completa, enchendo de alegria, a praça e o poeta Você, vai!